Com a concorrência do transporte por aplicativo, motoristas que estão se reinventando em Sorocaba e Tapetininga, surgiu a modalidade da viagem compartilhada. É mais uma alternativa para quem precisa do serviço. Vamos ver. O hábito de dividir carona ganhou outra cara em Sorocaba. Agora com o aplicativo de mensagem, são organizadas corridas com até quatro passageiros, a taxa de cinco reais o trecho. É o táxi compartilhado. O Carlos conta que 180 taxistas se reuniram para tentar reinventar a profissão. A gente viu que a gente poderia colocar aqui, praticar na cidade de Sorocaba, oferecendo um transporte acessível e onde o taxista iria recuperar sua fatia de mercado de maneira leal. Os taxistas podem ser acionados também quando estão nas ruas, já que são identificados no parabrisa com esse selo. Pelo táxi, corrida normal, ele iria cheio ou com um passageiro e voltaria vazio. Já dessa maneira, ele vai com quatro e volta com quatro. Daí, realmente, ele está, digamos assim, promovendo a mobilidade urbana, indo com quatro e voltando com quatro passageiros e ganhando da mesma forma. Essa é a ideia. E, pelo visto, está dando certo, né? Enquanto a gente está conversando, o seu celular não para de tocar, né? O WhatsApp não para. Está dando coisa de duas, três mil mensagens ao dia. Essa novidade de dividir corridas aqui em Sorocaba já funciona em algumas cidades brasileiras e uma delas aqui no interior de São Paulo. E lá, isso existe há anos, muito antes mesmo de surgir os aplicativos de conversa para auxiliarem o serviço. Quer ver só? Luana, aqui em Itapetininga, o táxi rotativo já existe há mais de 20 anos. Esse sistema foi autorizado por lei municipal e a passagem custa R$ 3,50 por pessoa. Os veículos rodam das 5 da manhã à meia-noite. Todos os táxis rotativos são prata, com uma numeração e uma faixa quadriculada em preto e amarelo para facilitar a identificação. Segundo o presidente da Associação dos Taxistas, são mais de 250 motoristas cadastrados e cerca de 7 mil passageiros transportados por dia. Itapetininga tem quase 160 mil pessoas. Nós, acredito eu, que atingimos 70, 80% da cidade. A regulamentação por lei, ela tem a previsibilidade, que é o mais importante nessa área. Você sabe quem é o taxista, ele tem uma identificação, inclusive a indumentária, com que roupa eles podem sair. Os passageiros e os motoristas aprovam a ideia. Para Itapetininga, deu certo. E no final do mês, também sobra um dinheirinho, né? Sobra um dinheirinho. Hoje em dia, tá meio complicado pelo fato do combustível tá caro, manutenção de carro, mas dá sim, sobra sim. Vale a pena, com certeza. Quando precisa, na urgência principalmente, eles são bem mais rápidos, né? Do que o ônibus. Ele não dá tantas voltas, deixa a gente onde a gente precisa ir. Cansa menos se for a um lugar mais longe? Ainda mais para quem tem criança. Cansa menos. E aí Obrigado.